Música Música Ele é a estrela da manhã Ele é a estrela da manhã Ele briga, Ele briga Ele briga neste lugar Ele é a estrela da manhã Ele é a estrela da manhã Ele briga, Ele briga Ele briga neste lugar Ele é o leão de Judá Ele é o leão de Judá Ele ilude, Ele ilude Ele ilude este lugar Ele é o leão de Judá Ele é o leão de Judá Ele ilude, Ele ilude Jesus 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 Tu és a estrela Jesus, não seria Enquanto eu era a voz Para o lado Amado 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 Amado